Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns detalhes e paradas muito interessantes aí a respeito do evento ao vivo que teve hoje à tarde no jogo, o evento chamado O Dispositivo. Porque, manos, o evento realmente foi muito louco aí na questão da história do jogo. Teve alguns detalhes muito, muito misteriosos, né, colocados aí durante o evento que eu quero comentar agora nesse vídeo com vocês. Possivelmente eu vou deixar escapar algum detalhe importante também, então se eu deixar de falar alguma coisa, né, fica à vontade para deixar nos comentários aí no final do vídeo, beleza? E tipo assim, primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Gabriel GF, ele que me enviou o arquivo do replay aí do evento ao vivo, já que eu não consegui entrar no jogo, né, aí por conta dos servidores fechados, eu não consegui acompanhar um evento dentro do Fortnite. Então muito obrigado, Gabriel GF, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, eu também é um canal de Fortnite, né, então se você quiser conferir o conteúdo dele também é bem bacana, beleza? Então, olha só, mano, já tô aqui dentro do jogo no modo replay, todo mundo sabe, né, que o evento começou com o dispositivo do Apocalipse saindo de dentro da agência, afinal, ele já ficava, né, dentro aí da sala do Midas, na verdade, primeiro de tudo, saíram esses mastros, esses tentáculos, né, aí das escotilhas que estavam ao redor da agência, que eu já tinha comentado no canal, né, com vocês recentemente, e de fato, isso se concretizou hoje à tarde aí durante o evento ao vivo, né? Primeiro esses mastros saíram das escotilhas, e logo depois saiu, né, do centro da agência o dispositivo do Apocalipse. Dá pra notar que o dispositivo, ele saiu, tipo, já ficou lá no céu, né, tipo, ele saiu, né, voado, foi lá pro céu praticamente do mapa, e ele começou a mexer na tempestade aí durante todo o evento ao vivo, já que esse, né, todo mundo já sabe, era o plano do Midas mudar a tempestade do jogo. Olhem só, teve essa explosão, né, na agência, deu até um bug de textura, né, no meio do evento, ó, o GF até ficou preso ali na escada, e saiu o dispositivo do Apocalipse, né, do centro da agência, e foi até o céu do mapa. E dá pra notar que agora a agência já está, né, parcialmente destruída, ela não foi, né, completamente removida do mapa, mas o local já mudou muito, muito mesmo. E, tipo assim, quando o dispositivo, né, ficou lá no céu, deu pra ver que ele começou a mudar bastante a tempestade durante o evento ao vivo. Primeiramente, né, aconteceu essa mini explosão, vou dizer assim, aí que tava mudando a tempestade, ela tava circulando a agência toda, né, uma espécie aí de cúpula, vou dizer assim, aí depois, né, o dispositivo se ligou a todos esses mastos, aí das escotilhas, e começou, sim, né, a dar bastante força aí na tempestade, como deu pra ver, eliminando a tempestade do mapa, empurrando ela pra trás, né, vou dizer assim. Aí logo depois dessa cena, manos, tem uma parte muito, muito interessante, que é essa parte aqui, manos. Eu quero dar um pause nessa cena aqui, manos, porque ela é muito interessante. Durante o evento, né, vocês perceberam que tiveram alguns relances aqui da visão do seu personagem, não sabíamos se é uma visão do passado, do futuro, ou até mesmo do presente, numa forma de teletransporte, alguma coisa do tipo. E olhem só, se a gente pegar aqui no modo replay e ficar na opção aqui da câmera drone livre, a gente pode olhar umas coisas muito interessantes dentro dessa sala. Bom, ali tem um relógio, né, nada demais. Aqui tem um computador, que dá pra ver, manos, que mostra na tela o evento ao vivo, né, olhem só o dispositivo ali, os mastros do lado e tudo mais. E aqui do lado, aqui na mesa, no caso, tem algumas pastas, que tem escrito o seguinte, top secret, tá ligado? Ultra secreto. E algumas fotos aí dos agentes, ó. Aqui tem a foto da Lince, que é uma agente, né, que apareceu no trailer ainda dessa temporada. Aqui tem uma foto da engenheira, uma parada muito, muito interessante, né, ela já apareceu dentro da sala do Midas, apareceu na tela de carregamento, no reflexo dele também, e agora apareceu aqui dentro dessa sala. A engenheira, realmente, em questão de tempo, né, pra ela ser lançada no jogo, né, como uma skin também. E aqui do lado tem a pasta onde mostra a imagem do Midas. E dá pra ver que aqui tem a caneca da organização espectro, tá ligado? Ou seja, o nosso personagem, que apareceu aqui, né, nessa cena, ele é, digamos que, do time espectro. Aqui na parede tem alguns quadros também. Esses quadros, eu acho, né, que não significam nada, é só decoração mesmo, né, parte visual do evento. Já que aparece ali o Jones, né, aí com uma... jogando tênis e tudo mais. Aqui tem o Jones novamente, o Jones, o Jones e o Jones, né, porque, pelo jeito, é o quarto do Jones. Mas, pra mim, isso aqui não significa nada. Então, se você tem alguma teoria a respeito desses quadros, né, fica à vontade para deixar nos comentários também. Bom, vou dar aqui sequência à cena, colocar aqui agora na visão de novo do jogador. Essa cena foi bem curtinha, né, só mostrou um relance bem rapidinho, aí da tela, né, do computador, ali, da visão do personagem e tudo mais. Logo depois, né, voltou aí pra parte principal do evento, que mostra o dispositivo do Apocalipse, e dá pra ver que a tempestade, nessa hora, mudou demais. Vai ficar completamente escuro, olhem só, mano, que parada insana, muito linda de assistir, realmente. Um detalhe visual, né, muito bem feito pela Epic Games. Ficou tudo escuro, né, tudo muito louco, eu achei essa parte muito linda mesmo. Aí depois, né, vai dar uma mini explosão de novo, ó. O dispositivo, né, foi pra cima de novo, tá, digamos que combatendo a tempestade novamente. Deu pra anotar que esse evento foi basicamente o Midas contra a tempestade, tá ligado? Aí por conta do seu dispositivo do Apocalipse. Aí, novamente, o dispositivo, né, conseguiu afastar a tempestade, e ela tentando voltar, tá ligado? Parece que a tempestade é resistente demais, alguma coisa do tipo. Então, foi um evento realmente, né, bem sinistro. Aí, nessa hora, pareceu que acabou o evento. Eu pensei que o evento tinha acabado, já que ficou tudo de dia, tá ligado? Pelo jeito, então o plano do Midas deu certo. Tanto é que, nessa hora, os mastos aqui, né, já, digamos que, desceram pras escotilhas novamente, como se a tempestade foi combatida, aí, pelo dispositivo do Apocalipse. Nessa parte, dá pra notar, também, que o dispositivo, né, já vai descendo, aí, pro centro da agência de novo, como se o plano do Midas, né, foi completado, né, com sucesso. E essa parte aqui, manos, é muito interessante, né, de novo aparece um relance, aqui, de uma visão do seu personagem. E uma coisa muito interessante, também, nessas partes, é que a visão é de primeira pessoa, tá ligado? Como se você fosse, né, o próprio personagem. Então, já tem o pessoal comentando que, no futuro, quem sabe, a Epic Games coloque essa função de primeira pessoa no jogo. Ia ser um negócio muito, muito diferente, mas eu acho que foi apenas colocado nessa parte do evento. Eu não acho que indica, né, o que o Epic Games realmente tá pensando em colocar a primeira pessoa, aí, no futuro do Fortnite. Mesmo assim, é um detalhe bem importante pra ser destacado aqui, nesse vídeo, também. Ó, nessa hora, o Jones, ele está falando no seu celular e ele fala o seguinte. Ah, não, as coisas não estão estáveis, mano. Nós estamos, é, é, Janice, Janice, ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Pera, 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 calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao loop, mas não tínhamos como prever que reagiria a essa altura. Nessa parte, mano, deu pra notar que o Jones comenta sobre o loop. Ele fala, deve estar conectado ao loop, mas não tínhamos como prever que reagiria dessa maneira. Ah, é, salto, aí, né, cortou de novo e voltou lá pra agência. Então, tipo assim, mano, pelo jeito, o evento aqui dessa temporada tem relação com o loop, né, todo mundo sabe que teve uma relação gigantesca com a história do primeiro capítulo, relação com o grupo do set, o visitante e tudo mais. Então, pelo jeito, né, todas as histórias estão conectadas ainda. Uma parada muito, muito da hora, com certeza. Aí, logo depois dessa cena, né, voltou, como eu disse, aí pra parte da agência e agora, né, de novo, voltou a tempestade, só que ela voltou totalmente diferente. Na verdade, a tempestade virou água, tá ligado? E uma parada que eu achei bem legal é que dá pra ver que o Yacht, ele ficou acima da água, né? Tipo, tudo que teve no mapa ficou submerso, menos o Yacht, obviamente, ele fica acima da água, né? Um detalhe bem legal aí feito pela Epic Games. Aí, dá pra notar, mano, ali, ó, passou um tubarão, ó, aqui, ali, né, dentro da água, dentro da tempestade, no caso. Então, confirmando que sim, na próxima temporada vão ter tubarões. Isso já era praticamente confirmado, né, por conta de vazamentos, aquele postre, né, colocado no jogo também pela Epic Games, mas agora, né, como o tubarão apareceu no evento ao vivo, né, 100% confirmado, tubarões vão ser lançados aí na próxima temporada. Aí, a água, né, começou a se aproximar bastante do mapa e, de novo, voltou essa parte, né, que mostra aí a visão do seu personagem e, dessa vez, o Jonesy fala o seguinte. e funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo. As coisas estão, eh, começando a se estabilizar por aí. Não parece que... Mas o que? Como é que você... Espera? Espera, espera, espera. Você... Você consegue mil, 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 você consegue mil... Você consegue mil, você consegue mil, Você consegue mil. Você consegue mil, E logo depois dessa cena, acabou o evento ao vivo, né? Já mostrou você dentro aí do ônibus de batalha, se aproximando do mapa. Como deu pra ver, o evento que teve hoje à tarde foi muito, muito interessante em relação à história do jogo. E eu adoro os eventos aí da história, porque tem esses detalhes muito bacanas que se encaixam, tá ligado? Deu pra notar, como eu falei, que o Jonesy falou sobre o loop. Então já tem um pessoal comentando que o Jonesy, ele também é um integrante do grupo dos sete, tá ligado? Dos sete visitantes, já que tem relação com o loop e tudo mais. Claro, né? Que são apenas teorias da comunidade. Então muitas teorias estão sendo comentadas ultimamente, né? Depois aí desse evento ao vivo. Então já deixa embaixo nos comentários a sua teoria também a respeito do evento ao vivo, né? Que teve hoje à tarde no jogo um evento muito importante, com certeza, em relação à história aí durante esse capítulo 2. E se por algum acaso eu esqueci de mencionar nesse vídeo algum outro detalhe muito importante do evento ao vivo, Por favor, deixe embaixo nos comentários. Com certeza vai me ajudar bastante e eu comento sobre isso no próximo vídeo aqui do canal, ok? E sendo bem sincero com vocês, eu gostei muito aí das cenas do evento que você tá na visão do personagem, né? Lá dentro daquela sala. Foram cenas bem misteriosas. Dá pra dizer que o evento, né? Foi dividido em duas partes. A parte do dispositivo, né? Combatendo a tempestade. E também a parte, né? De você na visão do personagem. Eu achei paradas muito, muito bem feitas pela Epic Games. Enfim, é como eu disse, o evento foi muito, muito louco em relação à história do jogo. Por isso, deixe embaixo nos comentários a sua opinião e teoria a respeito do evento ao vivo, Chamado o dispositivo, né? O famoso evento final dessa temporada 2, aí do capítulo 2 do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs. E eu fui! E eu fui!